No capricho do senhor, outra vez eu volto aqui Mandando som pesado, vem aqui pra conferir O grave bate forte, o setor é oeste e a ideia é positiva Então se liga, rei, irmão, rei, muito lutei Pra vencer na vida, muito muro, já derrubei, ando devagar Pois um dia eu tive pressa, humildade, irmão Isso me interessa, curto rap do bom Jaqueta e moletom, corrente e calça larga, boné de abarreta Estilo de vida, eu sigo na batida Sei que estou falando, cantando, rimando então Aqui cinco décadas de experiência Calma meu irmão, tenha paciência Um dia vai chegar lá, pode crer Mas enquanto isso, tem que saber viver Tem que saber viver Tem que saber brincar Olhar pra Deus e o adorar O ponteiro está girando sem parar Então vamos que vamos que o som não pode parar Tem que saber viver Tem que saber brincar Olhar pra Deus e o adorar O ponteiro está girando sem parar Então vamos que vamos que o som não pode parar Pode crer Muito bom, Paulinho MC, meu irmão Salve, salve, rap maníaco Salve, família, bora, bora Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast O link está aqui na descrição desse vídeo Corre, faz teu corre Corre lá Inscreva-se aqui no sininho, meu irmão Faz teu corre, doido Bora, bora, família É o meu canal, Podcast Paz